Já! O que é Angola hoje? Olhando para Angola, se lhe perguntar qual é a cor de Angola, que resposta nos dás? Olha, Angola. Ai, minha Angola. O que eu posso dizer sobre a cor de Angola? Eu não sou uma pessoa negativa, não sou. E não vou dar nenhuma cor porque seria injusto para a cor que eu escolhi, não é? Mas o que é que eu posso dizer sobre Angola? Angola precisa de muitas mudanças. Angola precisa de políticos que pensem Angola, que pensem nos angolanos, que criem políticas que causem impactos positivos nos angolanos. Angola precisa de investir mais na educação do seu povo. Angola precisa de investir na saúde, no turismo. Eu vejo, por exemplo, em relação ao turismo, temos tanto potencial, mas tanto potencial mesmo. Mas vejamos, o turista tem três critérios importantes, o que faz com que decida ir ou não ao país. Um deles é a saúde. Eu acredito que os italianos, os ingleses, que por acaso lhes passe pela ideia vir fazer turismo em Angola, vejam notícias sobre Angola. Portanto, eles de certeza que veem que os governantes angolanos não confiam no sistema de saúde que vão se tratar fora. Então, mas nesse período das férias, o estrangeiro tem essa preocupação, o turista tem essa preocupação. Se acontecer alguma coisa comigo, será que eu vou receber um tratamento condigno? Esse é um critério. Outro critério é, e vou falar terra a terra, os preços das nossas acomodações. São altíssimos. Os preços de um hotel aqui na nossa capital, altíssimo. Mas o turista, até chegar ao hotel, passa por uma estrada esburacada. O turista vai à janela e vê mousseque. Então, o turista não pode achar justo o preço que se pratica. Deputada, o presidente ontem, no Ambo, ele respondeu a esta pergunta. Disse que existem turistas que gostam de andar na lama, gostam também de estradas com buraco. Existem outros turistas que gostam de ficar em hotéis de cinco estrelas. Portanto, aqui, o marketing do nosso governo é venha fazer o turismo e ver os nossos buracos, andarem na lama. Nós queremos esses turistas. Isso é que o presidente respondeu. Mas eu penso que nós temos o... Existe algum projeto de turismo? Nós já sabemos que tipo de turismo queremos em Angola? É preciso que se façam a escolha que se construa a casa da sua base, e não do teto. Porque eu penso que, não sei, o presidente talvez se terá a referir ao turismo safári, não é? Onde vemos os animais, temos contato com a natureza, quer dizer, os buracos, os nossos buracos do nosso centro urbano não são bem esse tipo de turismo, não é? Deputada, mesmo se for o turismo de safári, será que já existem condições que venham em Angola para fazer safári? Temos mapeamento? Tudo bem, soubemos que tínhamos parques nacionais na era dos portugueses, houve guerra civil em Angola, houve tantas minas, penso que muito animal acionou minas, perdemos muitos animais, mas esse turismo de safári não nos convence? Não sei se a si convence, deputada. Não, não convence nem a mim nem a ninguém. E é como eu digo, o turista tem alguns critérios para decidir ir ou não ao país X fazer as suas férias. E Angola, decididamente, não reúne esses requisitos. Não reúne. Gica. Sim, sim, sim. Obrigado. Deputada Irina, uma das minhas perguntas tem a ver com aquilo que faz parte dos seus conhecimentos, da sua licenciatura, a estrutura arquitetônica das cidades capitais. Luanda é cidade velha, mas quando se fala do turismo ainda é atraente. Sabe, aquelas estruturas de Vitória, aquelas casas amarelas, aquelas casas Codo Rosa, que temos também no Uambo, tem em Benguela, tem no Lubango. Mas, propriamente, olhando para Luanda, essa estrutura arquitetônica bem aproveitada pode contribuir também para o nosso turismo. Qual é a sua ideia? Vamos dizer que se você for alguém que estiver à frente daquela Luanda velha, que é a mais atrativa para o culturista britânico, quer saber daquela Luanda velha, onde eles tinham lá? Pô, hoje, aquele sítio lá, então. Se você estiver à frente dos destinos daquela Luanda velha para mantermos aquilo que nós temos, não acha que é uma mais-valia para o nosso turismo também? É, mas, deparando-nos com o que temos, com a nossa realidade, eu penso que Luanda perdeu os traços poloniais, que é disso que está a falar. Luanda foi descaracterizada. Nós andamos por Luanda e vemos arranha-céus, que não sabemos se foram devidamente planificados, se estão bem estruturados, se foi feito um estudo do solo, dos lençóis friados, não sabemos. Portanto, e respondo à pergunta, se eu estivesse à frente, à frente dos destinos de Luanda, eu não pensaria nos estrangeiros, eu pensaria primeiramente nos angolanos, porque para mim o angolano está em primeiro lugar. E por estar em primeiro lugar, a primeira medida que eu tomaria era em relação à requalificação do saneamento básico. Porque hoje, nos dias de hoje, o saneamento básico, o nosso saneamento básico na capital, é uma manta de remendos. São remendos. Portanto, eu pensaria numa requalificação do saneamento básico, na extensão desse saneamento básico para as zonas periféricas e sempre pensando no seu crescimento, porque, como disse, Luanda é uma cidade velha e foi projetada para um determinado número de pessoas, tal como o saneamento básico. Portanto, é perfeitamente normal. O saneamento básico arrebente pelas escuturas, não é? Porque não foi projetado para tanta gente. Nós hoje temos um crescimento demográfico enorme, nós vemos uma ocupação desenfriada, fruto de vários fatores, da guerra e da procura de melhores condições de vida. Temos uma ocupação desenfriada na nossa capital. portanto, tudo passa por um por um ordenamento de território, como a própria palavra diz, ordenamento, ordenar, para que a gente possa definir esta zona é uma zona habitacional, esta zona, a zona B, é uma zona industrial, a zona C, é uma zona comercial, e assim sucessivamente. Por exemplo, nós vamos, eu vou muito a Cazenga e eu encontro, existe lá uma fábrica metadológica no meio das casas, na zona habitacional. Portanto, não existe uma preocupação com o plano urbanístico, que é o plano urbanístico que serve para concretizar o ordenamento de território. Portanto, não acha que... Sim, sim, faz favor. Não, eu com base a falar do ordenamento do Luanda. Tem duas outras coisas que me vêm à mente, que têm estado a dar cabo do cidadino e não tem havido resposta da parte da nossa política. Por exemplo, nós vimos o presidente da República pôr umas tartarugas no mar em algures aí no nosso país. Nós ouvimos a plantação de mangares em algures no nosso país, numa perspectiva de queremos lutar para, contribuímos para que o mundo tenha um bom meio ambiente, vamos assim dizer. Mas nós temos um problema, deputada Irina, muito sério nas nossas vistas e que este problema sendo resolvido, nós tínhamos, então, estaríamos a dar uma contribuição muito forte, não só para a saúde do nacional, mas também para o tal meio ambiente. O lixo vem antes de plantar mangares e meter tartarugas aí, porque estes chinês que nos vendem hortaliças insanas, estes chinês gostam de comer aquelas tartaruguinhas pequenas e depois você vai ali no cabuleiro e encontra elas já estão bem trabalhadas e é um sinzero. Então, eu acho que isto é em vão na minha opinião. Eu gostaria de ouvir qual é a sua opinião, mas temos que nos focar primeiro em acabar com o lixo ou nós olharmos para a plantação de mangares. A água é um outro nosso inimigo. Enquanto as forças armadas estão a plantar, estão a fazer crescer, dar ração nas pombas, nos pintainhos para crescerem, nós podíamos pegar os nossos engenheiros arquitetos militares para fazerem pontos para salvar aquela população ali onde é que eles não conseguem fugir a água que está a desmatar. Não é, já deputada Irina? Olha, eu acho que é importante, sim, a preservação da natureza. É importante. Mas foi o que eu disse lá no início da nossa conversa, há que estabelecer prioridades. Portanto, nós não nos podemos preocupar com os animais e não termos a preocupação com o ser humano, não é? Não é correto. Em relação ao que há muita coisa que realmente pode ser feita desde que seja direcionado para, eu insisto muito na palavra prioridades, porque eu estava a dizer esta questão do saneamento básico, é uma prioridade. A questão que falou agora das pontes, é uma prioridade. A questão da micro e macro drenagem, é uma prioridade. Por quê? Porque morre muita gente vítima de inundações. Por exemplo, eu já ouvi falar várias vezes no projeto Luan, que é um projeto que foi muito bem concebido, estão dois grandes engenheiros atrás, especialistas em engenharia de saneamento básico, micro, drenagem, esse projeto, eu pergunto-me várias vezes, porque os angolanos têm noção do que está errado e do que deve ser feito, por que que não abraçam esse tipo de projetos? esse projeto é um projeto que vem dar uma solução definitiva, mas quem governa prefere continuar com essas operações cosméticas, não é? E, pelas minhas contas, olha, foram feitas algumas bacias de retenção que hoje até já começam a dar problemas, têm tão pouco tempo de construção, mas já começam a dar problemas. Já se gastou mais do que se gastaria implementando esse projeto do Rioanda, que vem dar solução às inundações, à recolha da micro drenagem, do tratamento de águas, o reaproveitamento de águas, inclusivamente pode-se transformar em energia, transformar a água em energia, quer dizer, e nós continuamos a olhar para essas soluções cosméticas, que só nos gastam dinheiro e não nos trazem soluções.